Música Oi gente, vamos dar início a mais uma aulinha aqui no canal do Adressal E hoje vamos estar fazendo a Ladybug, tá? E para isso vou estar utilizando o gabarito Boneca de Luxo Que é o meu gabarito em parceria com a Grissol, tá bom? E também vamos estar utilizando a cola Grissol Os olhos resinado DR12 tamanho G E o modelo DR5P, que é a boquinha, tá? É o tamanho P que vamos utilizar Vou tirar aqui os gabaritos, vou deixar somente o que eu vou usar agora E vou explicar aqui para vocês, ó O corpinho, recortei até que é a altura do pescoço, tá? Fiz um corte reto e o corpo eu cortei todo no vermelho estampado, tá? Eu fiz essa estampa com estense Inclusive as bolinhas da Ladybug é um pouco maior Como eu não tinha um estense com essas bolinhas maiores Fiz com esse mesmo, tá? Então aqui, ó Então aqui, ó Cortei aqui, né? O corpo E daqui eu cortei no EVA badge Com o escocinho no EVA badge E colei com a cola de contato, tá? Passei a cola de contato Esperei um minutinho para ela secar E colei um no outro E você vai fazer o fechamento, tá? Dessa peça Você vai vir, ó Vai posicionar o corpinho certinho, tá? Como eu já passei a cola de contato Ela já tá sequinha Aí você vem fazendo o fechamento Com bastante cuidado É só triscar um no outro, ó Dando leve belispões Aqui eu peço que vocês façam com calma, tá? Com bastante carinho Porque com o meu EVA estampado Não vai ficar bacana você lixar Porque você vai acabar tirando A estampa que tiver Aqui na nossa beirada, tá bom? Então, é Faça bem minutinho o acabamento Para você não precisar lixar, tá? Ó, então vem, ó Coloca o meu dedo aqui Que aí vai me auxiliando No fechamento Dessa peça, ó E vou fazendo todo esse procedimento aqui, tá? Vai ficando bem certinho, ó Você tem cuidado Você nem precisa lixar Então eu venho aqui e vou fechando Vou fechar mais ou menos até aqui, tá? Que vamos colocar o enchimento E vamos fechar todo o porto E vamos fechar todo o porto Fechei Vou passar a cola de contato aqui E Passa a cola de contato aqui Para a gente fechar E colocar o enchimento, tá? Vou pegar um pedaço de retalho de EVA Pego o retalhinho, ó Pego o retalho, passo Vou fazer aqui, ó Vou fazer aqui, ó A cola E deixo secar, tá? Vou deixar secar A cola tem que estar seca A cabecinha A cabecinha Já vim com ela adiantada, tá? Mas é o mesmo passo a passo Pego o gabarito, ó Pego o gabarito, ó O mesmo rostinho, tá? Ó Você vai cortar a parte de trás E a parte da frente Só que a franja dela É do outro lado Então você vai ter que Virar o gabarito, tá? Você vai virar o gabarito Vai fazer a franja Da do outro lado E você vai cortar Vincado E fazer a colagem, tá bom? Então vamos aqui Deixa eu só limpar Cigelinha Então vamos aqui, ó Vou colar Ó Fiz o risco, tá? No meio Bem no meio E puxei o esquilzinho Aqui Até aqui, ó Por que aqui? Porque aqui é onde a gente vai colar A Maria Chiquinha dela, ó Desta forma Então os riscos tem que vir nesse sentido Aqui abaixo da orelhinha, tá? Pra vocês terem a certeza É aqui abaixo da orelhinha Tá? Bem aqui Então fiz todos os riscos E sombrei, tá bom? Somente isso Vou pegar a minha cola Instantânea Pra gente Colar já esse cabelinho Pegar a minha cola instantânea E vou colar esse cabelinho aqui, tá? Vou passar um pouquinhozinho De cola lá Só um pouquinho Passar ele embaixo Vou passar aqui um pouquinho Aqui também, ó Aqui E cola aqui Tudo mesmo jeitinho E cola aqui Cuidado com o excesso de cola Prontinho A parte de trás Vamos colar somente depois A máscara Vou deixar nos moldes Pra vocês, tá? Utilizei aqui Esse olhinho Somente recurtei, tá? Vai estar no molde Usei o DR DR12 Tamanho G Tá? O olhinho dela É azul E utilizei Uma sombra Preta Pra me fazer Só o sombreado Aqui dela Aqui, tá? Ó Sombra de maquiagem Mesmo Deixa eu só abrir Aqui Tá difícil Ó A sombra de maquiagem Vou apertar aqui bem Porque ele não está colado, tá? E venho aqui, ó E faço aqui Um leve sombreado Não carrega demais, tá, gente? Bem espumaçado Ó Você vem Se posiciona Seu olhinho ali Certinho, tá? Ó Sempre tira o excesso Pra não carregar muito Na sombra Ó E espuma Espuma Bastante, tá, ó Pra ficar um efeito Bem bonito E já aproveito E passo Aqui Ao redor Também Da máscara Tá? Vou fazer Todo esse sombreado Aqui Ao redor Bem suave Também, tá? Não queremos Que fique muito carregado Ó Desta forma E agora Vamos fazer Os cílios, tá? Você vai pegar Um pincel Filete O meu já tá aqui Na água Tinta preta Vamos puxar O cílios Opa Caiu coisa de tinta Aqui Um retalho Eu sempre gosto De tirar o Usar um pouquinho A tinta Deixando um pouquinho Mais rala O pincel Deslizar Com mais facilidade Pra gente desenhar Os cílios Da boneca Então vem Peguei outro pincel Que aqui Ela tá Com as cílios Muito grossa Aí não colei Tem que colar Primeiro, tá? Então vem aqui Vou levantar Ó Como eu sombreei O lugarzinho Tá marcado certinho Lá Vem Passa a cola Espalho Com o próprio Bico da cola Eu vou espalhando A cola, tá? Gente Pra não ter Excesso E essa cola Não vazar E ficar feia Então vem Ó Posição No mesmo lugarzinho Aí se você quiser Já passar o verniz Antes de colar Você passa logo Tá? Do jeitinho Como eu mostrei Lá no Na olhinha Do pequeno príncipe Tá, gente? Aperto bem Nesta forma Pra quem não assistiu A aula do pequeno príncipe Tem lá E eu mostrei Como fazer Invernizar, né? Como invernizar A sua peça Então venho E vou desenhar Os cílios Eu gosto dele Bem ralinho Porque o pincel Ficar bem Bem suave E deslizar Com facilidade Então venho Ó E faço E faço os cílios Aqui Bem bonitinho Vou fazer só quatro Tá? Pra não carregar Muito Você vai Encosta E encoste Todo o pincel Um delineado Um delineado Tô fazendo só um delineado Tô fazendo só um delineado Gente, quase que não sai Jesus amado Só pra deixar esse olhinho Só pra deixar esse olhinho mais Marcado E ficou assim Tirar aqui, né? Eu tinto essa água daqui Porque senão Eu vou acabar Derramando tudo Porque sou desastrada Ó Deixar secar aqui E vamos colar o cabelinho Nela, tá? Já deixei aqui adiantado Esses Os moldes Desse detalhe do cabelinho Eu vou deixar pra vocês Nos moldes, tá? Não se preocupe Que vai estar disponível Nos moldes extra É uma coisinha Que eu quero deixar bem claro Tá? Quem é novado É O corpinho A cabeça A maioria das peças A gente Nós aqui da Dressol Nós professores Nós fazemos com os gabaritos Quando a gente faz alguma peça Que não É Que tem alguns detalhes Que não tem os gabaritos A gente disponibiliza Os moldes pra vocês Então são os moldes extras Mas não disponibilizamos Moldes de gabaritos Tá bom? Esses são É somente gabaritos Tá bom? Você encontra no site Da Dressol Tá ok? Então vamos lá Vou pegar esse aqui Que é o menorzinho Vou posicioná-lo Aqui desta forma Ele virado pra lá As pontas dele Para o lado esquerdo Tá? Vou começar aqui Você tá vendo Que ele não fica Em cima da Da curvinha aqui Da franja Tá? Ele é um pouquinho Mais pro ladinho Aí eu venho Com a minha cola instantânea Vou colar somente Em cima Primeiro Tá? Só pra gente Posicionar Nunca cole Todos os detalhes Assim De primeira Tá? Primeiro você Passa um pouquinho Posiciona Porque se você Colar errado Tem como você Tirar Tá? Eu venho com esse Outro detalhezinho Ó Ele parece uma ondinha Vou colocar isso Numerados Pra vocês E vou encaixar aqui Um no outro Desta forma Aqui Tá vendo? Vai ficar assim Encaixado Um no outro Passa a cola Também Somente Em cima Todos os detalhes Já estão Sombreados Tá? Fiz os risquinhos Colo Esse outro Aqui Deixa eu só levantar Aqui um pouquinho Porque eu colei Ali eu tinha que Colocar esse detalhezinho Aqui embaixo Primeiro Tá? Então se cola Só um pedacinho Pra depois Posicionar o outro Lá embaixo Tá? Esse outro Vem aqui embaixo Ó Desta forma Aqui Que esse outro Vem Tá? Então eu vou Posicionar aqui Esse é o número Um Tá? Esse é o número Dois E esse é o número Três Vou colocar numerado Que fica mais fácil Pra vocês É Achar, né? Colocar tudo Posicionado Bonitinho Então eu venho Nessa cola Deixa eu colar Aqui a pontinha Vou colar Essa pontinha Ali que ficou Do lado De fora E vou Passar aqui Nessa outra Esse outro Moldezinho Ali Pra não ficar Com aquela Partezinha Arrebitada Tá? Dessa forma Aí com esse daqui É o número Quatro Você vai vir Ó Vai posicioná-lo Desta forma Tá vendo? Ele vai ficar Aqui na altura Da cabeça Pegando um pouquinho Abaixo do outro Dessa forma Então vamos fazer Então vamos fazer Do mesmo jeitinho Aqui Vou passar a cola Deixa eu passar aqui Que é melhor Minha cola Tá acabando Bem E posicioná-lo Dessa forma Sempre intercalando Ó Desse jeitinho Aqui Tá? Aí aqui Essas aqui Ó Nós vamos colocá-los Aqui ó Embaixo Por isso que eu não colei Ainda tá Vou colocar aqui Embaixo Do outro Aqui ó Pra gente Deixar Essa pontinha Assim Então eu venho aqui Vou posicioná-lo Ó Vai ficar Assim Então aqui ó Onde eu vou colar ele Ó Vou colar ele Bem aqui ó Embaixo Do outro Aqui A ponta dele Vai ficar Escondida Não vou colar Nada ainda Tá vendo Que tá tudo Muito assim Solto Ainda Não vou colar Nada ainda Porque ainda A gente tem Que posicionar A máscara Tá? Deixa só A posição Desse outro Aqui também Ó Do mesmo Jeitinho Tá? Ó Mais um pouquinho Vou posicioná-lo Ali Fica assim Vou passar a cola Aqui E colo aqui Opa Tá deslizando Tá tudo Ainda Meio solto Né A gente Tente Encaixar A máscarazinha Dela Aqui Tá? Vamos colocar A máscara Dela Vim aqui Desse jeito Mas eu vou dar Uma aquecida Tá? Pra essa máscara É Abarcar melhorzinho A cabecinha Dela Tá? Então eu vou dar Só uma leve Aquecida No ferro Peguei meu ferro Tá? Eu vou dar Uma leve Aquecida Só pra dar Uma boleada Ó Como ele é fino Rapidinho Ele Ó Aqueceu Tá? Venho aqui Ó Vou posicionar Aqui no rostinho Dela Dessa forma Tá vendo? Que até as beiradinhas Ficou Tá dentro Essa cola Não vou passar Aqui no meio Tá? Porque senão Não vai ter adiantado Nada Eu ter boleado Um E eu vou Colar Dessa forma Aqui Aí agora sim Eu posso Vim Colando Todo O cabelinho Tá? Aí eu venho Com esse daqui E vou Posicionando Dou uma leve Puxadinha nele Pra não ficar Muito ali Em cima Dos cílios Tá? Aí eu venho Dá aquela curvinha Ali pra não Ficar em cima Dos cílios E vou colando E vou colando Os demais Agora Essa cola Sai E vou colando Os demais Dessa forma Dessa forma aqui Só um pouquinho Só mais um pouquinho Aqui Esse jeitinho Agora eu vou posicionar A boquinha Agora Essa aqui Ficou Com o tamanho Bom Posiciono aqui Certinho Bem no meio Do queixinho Tá? Dessa forma E vou fazer Um sombreado Aqui também Tá? Já vou pegar Meu bruxo Aqui também Deixar aqui Fazer um leve Sombreado Aqui embaixo E vou apertar Ó Aperta Um pouquinho Só pra não Fazer o sombreado Tá? 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 Leve sombreado Baixo aqui Ó Vem aqui Ó Bem no meizinho Da boca Ó E você vem Com o cepicênio Fazer uma leve Marcaçãozinha Ali Ó Onde vai ser O narizinho Dela Só a marcaçãozinha Tá? Ó Só o sinalzinho Desse jeitinho Vou dar umas Amassadas Só Só a marcação Do narizinho Vou pegar aqui Vou pegar aqui Outro pincel aqui E vou Colocar um bruxezinho Aqui Passar um peixe Aqui Vou levantar aqui Um pouquinho Vou passar aqui Também Eu sempre gosto De passar Acho que dá Mais vida Na peça Desse jeitinho Tá? Vou retirar aqui Como já sombrei Ele a boquinha Ó Vem com a cola Já tá o lugarzinho Marcadinho, né? Vem com a cola Pingo lá Faço um pinguinho E espalho Com o bico Da cola mesmo Vou espalhando Pra não vazar Agora eu venho E cola A boquinha No mesmo lugarzinho Tá? E aquela apertadinha Lá De outra forma E assim o rostinho Dela tá ficando Então vamos aqui Pra Maria Chiquinha Dela Não sei se eu deixo Pra colar Essa Maria Chiquinha Somente Quando for colar No corpinho Vou deixar Porque Vou precisar Dessa parte Aqui Já colada Na cabeça Tá? Então vou deixar Só por último Então vou deixar Ali O sapatinho Dela É o mesmo Molde Do gabarito Só que Fiz uma pequena Modificação Tá? Vou mostrar Pra vocês Ó É o mesmo Tá? Tá? O de papel Paraná É esse aqui E o do Evel Aumentei Só um pouquinho Aumentei Um Meio centímetro A mais Tá? Desse aqui Que vem no gabarito Na parte Vermelha Eu aumentei Meio centímetro A mais Tá bom? E no tamanho Do papel Paraná É o tamanho Exato Que tá no gabarito aqui, essa outra parte aqui, que que eu fiz é o mesmo também, tá, ó é o mesmo, só que eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz agora, tá vou pegar aqui o papel que eu vou mostrar no papel que é melhor pra vocês verem venho aqui vou pegar uma caneta aqui pra facilitar pra vocês opa venho risco essa parte aqui, ó essa parte da frente risquei, né então venho aqui, ó e vou riscar reto vou riscar reto dessa forma, tá e essa partezinha aqui eu vou colocar nos moldes pra vocês tá bom que aí vocês vão saber exatamente o tamanho certinho que vocês têm que recortar aí é só vocês recortar, tá direitinho, bonitinho vincado já passei a minha cola de contato a sola também vocês vão recortar a sola também vocês vão recortar vincado, tá o papel pananá eu cortei duas vezes pra ficar bem firme aí eu venho, ó e vou dando leve peliscão da mesma forma que foi lá no corpinho, tá vocês tenham cuidado pra ficar com o acabamento bem bonitinho, tá porque não vai dar pra lixar o ponto das bolinhas então faça o acabamento bem bonitinho vai fazendo com calma mesmo que vai passar um sombreado ali é bom você fazer o fechamento bonitinho, tá bom não puxo, tá eu só vou posicionando e colando as duas partes dessa forma e agora eu corto o acesso vou retirar esse acesso dos dois lados, ó vou passar a cola aqui, ó passa a cola e vou deixar secar, tá pra gente terminar ali e finalizar voltando aqui para o corpinho ó, eu vou abrir aqui abro dessa forma e vou colar aqui, ó vou fechar essa tampinha pra gente colocar o enchimento sempre dou uma puxadinha assim, ó pra ele adere melhor ali na cola e tiro todo esse acesso e agora é só colocar o enchimento, gente tá aí você vai colocar o enchimento vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, tá pro vídeo não ficar muito longo não pôs o foco primeiro lá na perninha, tá ó vou dar uma leve batidinha lá dentro lá, ó que é por enchimento, ó ficar bem durinho, ó então eu vou fazer isso aqui em todo o corpinho, tá e vou voltar com ele cheio pra vocês, tá então aqui, ó o corpinho eu já enchei, tá fiz o sombreado sombrei aí daquele jeitinho que eu pinto sempre, né com paninho, tudo utilizei essa tinta PVA aqui que é a cor vinho, tá que sempre é uma cor mais escura do que a gente tá utilizando no EVA peguei aqui um pedacinho de EVA preto fiz um cortezinho na diagonal, ó tá e a gente vai fazer essa colagem aqui atrás aqui é a gola do macacão dela e colo ali, desta forma vou passar só um pinguinho de cola aqui só pra por garantia, tá mas não há necessidade venho posiciono certinho ó desta forma aqui, tá o sapatinho vou colocar só o enchimento pra gente fazer a montagem, tá já tá com tudo sombreado, gente quem me acompanha sabe do jeito que eu faço sombreado que é com paninho, tá mas se você não tiver pode fazer com o pincel também, tá eu vou colocar o enchimento lá enchimento a gente encerrar aqui nossa peça, né que já tá quase pronta foi uma aulinha bem rápida, né então vamos lá mais um pouquinho só mais um pouquinho aqui já tá suficiente, tá depois que eu fiz o sapatinho eu achei que o sapatinho ficou muito grande se vocês quiserem dar um diminuído, tá acho que vai ficar melhor achei que ficou muito grande não ficou tão proporcional ao corpo dela vou com a cola quente a cola instantânea mesmo, tá aí você pode ir com a cola quente tá eu prefiro com a cola quente mesmo que dá mais possibilidade da gente movimentar esse pezinho aqui, né posiciona ali certinho bonitinho aqui no outro passa e cola lá cola bem tá aí aqui aqui ó pra não ficar soltinho eu passo aqui só um pouquinho eu venho com meu bico extensor só que eu não vou porque vai que vaza, né deixa eu pegar só um pedacinho vou levar aqui vou encolar e colocar um pouquinho de cola eu venho com um palitinho ó, vou passar aqui ó vou firmar esse pezinho aqui olhei puxa um pouquinho um palitinho e passo lá opa, puxei um pouquinho do enchimento cuidado, tá pra não acontecer isso aqui ó deixa eu só tirar e cortar ó prontinho os bracinhos também, ó você pode colar assim e dar uma leve aquecida tá não pega meu soprador térmico ou você pode utilizar também o seu ferro tá o soprador térmico ou dar uma leve aquecida aqui só pra facilitar que você morda lá aqui tá ó somente isso e agora eu vou passar cola instantânea vou aqui ó posicionar o lugarzinho que eu já tinha marcado seguro aperto bem lá ó tá e do outro lado da mesma forma esse aqui eu vou colocar um pouquinho lá pra trás pra não ficar assim com os bracinhos ó desse jeitinho aqui tá ó aqui ó tá vendo que ficou a marcaçãozinha de cola você pode vir com o pincel tá você pega o pincel um pouquinho tem um bem aqui só vou mostrar pra vocês tá ó vocês podem vir com a cola com a cola não com a tinta é a vinho tá e fazer um sombreado aqui ó que ajuda a disfarçar essas marcaçãozinha de cola tá ó tanto aqui atrás vai ficar bem feitinho tá bom então aqui ó vamos aqui voltar pra cabeça vou fazer aquele famoso cortezinho ó queixo ó queixo acima do queixo dois dedos e faço aquele cortezinho ó a gente vai encaixar o pescoço tá ó um excesso de tinta tinta não de geliceira deixa eu limpar aqui ó eu venho e vou colocar aqui ó eu tenho que abrir mais um pouquinho ficou pequeno ó ó tá vendo coloquei lá ó passo a cola desbota aqui um pouquinho ó e passo ali também debaixo do queixo lá embaixo do pescocinho tá e venho e seguro assim a cola pegar bem tá agora eu vou colar aqui a parte de trás pra ver se tá bem firmezinho deixa eu passar só mais um pouquinho porque eu tô achando que ela não tá tão firme não essa cabeça tem que ficar bem firme né deixa eu só apertar aqui mais um pouquinho pra colar bem e agora sim eu vou colar aqui essa parte do cabelinho vou colocar um dedo aqui ó abaixo do queixinho eu vou dar só uma leve puxada ó tá e vou colar aqui e seguro aqui eu já fiz um aqui vou fazer aqui o outro com vocês ó como já falei vocês eu vou recortar vincado buscar recortado de acordo com o molde aí eu venho ó peguei o antirinho aqui de um centímetro tá vou dar uma leve puxadinha nela aqui só pra ficar mais maleável passa um pouquinho de cola aqui ó aqui a cola aqui a cola aqui um pouquinho posiciona bem rentezinha ali com o cabelinho ó a emenda eu tô colocando pra frente tá porque a gente vai colocar essa tirinha aqui vai fazer o acabamento tá então eu tô colocando a emenda pra frente como eu já passei a cola de contato aqui na pontinha agora é só eu juntar ó dessa forma aqui a pontinha do cabelo dela é pra baixo tá da Maria Chiquinha peguei uma tira aqui ó de um centímetro mais ou menos ela tem mais ou menos deixa eu ver não tô nem com a régua aqui perto pra mostrar pra vocês mas ela é mais ou menos assim uns uns dez centímetros tá sombreei fiz umas pontinhas aí o que você vai fazer agora você vai pegar ela vai dobrar no meio ó você vai dobrar no meio dobrei aí você vai pegar uma pontinha ó e vai fazer tipo um vezinho ó vai fazer uma curvinha pra fazer um vezinho tá ó dobrei dobrei no meio venho a outra e sobreponho pra fazer um vezinho ó dessa forma aqui ó torta só um pinguinho de cola só um pinguinho ó vou fazer um V ó e vou colar aqui em cima da emenda ó pra fazer o acabamento aqui ó bem em cima da emenda ó aqui que ficou aqui ficou uma pontinha ó ficou desta forma aqui tá aí agora com o meu soprador térmico eu venho e vou aquecer essas pitinhas aqui ó e vou aquecer ok e agora sim a gente vai colar esse cabelinho lá essa Maria Chiquinha e já está quase no fim tá passo a cola vou tirar aqui o excesso para não vazar muito aonde nós puxamos o fiozinho onde a gente vai colar a Maria Chiquinha dela aqui ó aqui ó aonde a gente começou a fazer os fiozinhos do cabelinho dele eu venho ó posiciono lá cuidado com o excesso de cola né se vazar você já passa o dedo logo ó fica desta forma aqui gente ó o mesmo o outro lado eu vou virar assim que fica melhor para mim ó passo Bem onde a gente começou os fiozinhos Vai colar na parte pele E em cima do cabelinho Primeiro eu vou colar lá na parte pele E vou posicionar aqui Aonde a gente começou os fiozinhos Nesta forma E já vou limpando, tirando todo O excesso de cola Porque é assim que acontece de vazar um pouquinho Então você já vem E já vem limpando Se caso for você vem Faça um sombreado ali por cima também Deixou o acabamento bem bonitinho E ficou desse jeito aqui E agora Aqui eu peguei um botão vermelho Botão vermelho mesmo E fiz umas pintinhas pretas Para me fazer Os brincos dela Só pegar minha tesoura Para me cortar esse excesso Porque não é essa tesoura que eu uso Aqui No site da Dissol tem uns adesivos De joaninha Que vai ficar perfeito Que é um adesivo resinado Vai ficar perfeito Para fazer os brinquinhos delas Tá? Vem Tiro esse excesso aqui E venho colando aqui Vou colar os brinquinhos Nelibang o poder dela O poder dela vem nos brinquinhos Ela ativa o poder dela nos brinquinhos Então tem que ter os brinquinhos Então tem que ter os brinquinhos E cola Eu queria um menorzinho Mas eu não achei Vai ser esse mesmo Eu queria um menorzinho Para ficar bem delicadinho Bem bonitinho Depois eu vou procurar Então eu vou pedir No site da Dissol Os adesivos Tem um tema bastante pedido Da Lady Bank Para fazer muito sucesso A gente agora vai fazer A bolsinha dela Tá? E agora vamos fazer Aqui ó O cinto dela Tá? Eu tirei uma Antirinha aqui Bem fininha Tá? Bem fininha mesmo Vou aqui posicionar Ela fica assim Meio que de ladinho Né? Vou dar só um pinguinho De cola Aqui Opa Vou colocar aqui ó Essa ponta Não vou colar Lá em cima Tá? Eu só vou colar Aqui nas pontinhas Aqui Posiciono aqui E tiro o excesso Desta forma Aí agora aqui ó Para fazer a bolsinha Eu peguei aqui O gabarito de círculos Tá? Tirei aqui o tamanho 2,5 milímetros Tá? E boleei ó Dei aquela boleada E vou colar aqui ó Para fazer a bolsinha dela Como eu já disse No site da Divisol Tem os adesivos Então você pode Adquirir Para fazer esses detalhes Aqui Com a bolsinha dela Tá? Os brincos Então aqui ó Passe bem na beiradinha Não passa lá no meio É somente nas beiradas Porque senão não adianta ter feito o boleado E venho aqui ó Opa E posiciono Para fazer a bolsinha dela E prontinho A nossa Ladybug Ficou prontinha Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Porque eu super amei Aqui em casa É... Meus filhos gostam bastante Desse desenho Que é a Ladybug E o Cat Noir Eles amam esse desenho aqui Somente a minha filha do meio Somente a minha filha do meio E atrás ficou a... Como eu disse anteriormente Vocês podem vir aqui ó Fazer um sombreado Aqui ó Tá? Para fazer um acabamento E deixar bem bonitinho A sua peça Tá bom? Então É isso Até a próxima aula Beijinho Tchau 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 Tchau